Olá, eu sou o Brian e essa aula é de número 11 da Oficina de Desenho de Observação das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Oi gente, vocês talvez se lembrem que na aula passada, no vídeo passado a gente tinha visto, falado sobre valor tonal, tinha feito esses desenhos assim sem contorno, sem linha, a gente tinha visto como isso tem bastante a ver assim com como a luz bate no objeto, né, e como vai criando esses valores diferentes assim. Essa coisa de como a luz bate no objeto e como isso afeta assim, esses valores vai ser importante também na nossa aula de hoje, que acho que vai ser meio que servir legal sentir meio que complemento para essa aula, dessa aula passada, essa aula de agora. A gente vai falar sobre texturas e textura é aquela aparência da superfície, né, da superfície do objeto. A gente encosta nos objetos, a gente sente se é liso, se é irregular assim, né, se ele, sei lá, se é rugoso assim, se é macio, se é duro, enfim. Como é desenho, né, a gente vai se preocupar bastante tentar representar assim, esses materiais que dão essas sensações diferentes só por meio da parte visual, né. E para ilustrar um pouco, fiz uns vídeos, umas fotos com objetos assim, com texturas bem diferentes assim, uma da outra, mas nem tão diferentes assim algumas, mas enfim, só para mostrar que mesmo você você só procurando assim, bem, bem rapidamente, você já acha várias texturas diferentes assim, e bem, é uma coisa bem interessante de observar assim, que às vezes a gente não presta atenção no dia a dia, né. Começar com o vídeo dessa porta de madeira, dá para ver que ela tem vários, é meio que tudo bem arranhado, né, a parte de, a madeira, dá para sentir que a mão vai ficando, vai travando assim, vai prendendo a mão enquanto você vai mexendo. Nesse outro móvel também tem vários furinhos assim, né, vários, várias ranhuras assim, mas ele já é bem mais liso do que a porta, a mão já desliza mais fácil. Essa é a parede, dá para ver assim, vários, várias pedrinhas pequenas assim, né, várias bolinhas e a mão fica prendendo também. E dá para até ver umas, meio que umas pinceladas assim, né, onde foi passado assim, o reboco da parede, e meio que segue um padrão assim, né. Esse daí é outro móvel de madeira, dá para ver, ele é bem, bem liso assim, mas dá para ver o, essas cores diferentes na madeira, esse daí a diferença é mais a cor mesmo do que o, do que a sensação. Pelo barulho dá para ver que é bem liso assim. Tem esses arranhadinhos como nos outros, mas bem mínimo. E aí, outro exemplo de madeira que é totalmente diferente, né, o violão, ele é bem, extremamente liso assim, comparado com as outras madeiras. Essa parte onde ficam as cordas é mais lisa ainda. E você vê que ele até reflete a luz como se fosse um espelho, né. E até não está tão liso como deveria, porque ele está um pouco sujo já, acho que é bem velho. Faz tempo que não está limpo, que não foi limpo, mas é bem, bem liso. Essa parte das bordas é mais ainda. E aí, um exemplo com um tecido, é que essa toalha, ela bem, tem a sensação de macio, né, porque tem vários, vários pelinhos e dá para ver o, dá para ver assim, o, aqui também esse, meio que segue um, visualmente dá para ver um padrão assim, né, de cada, cada um desses pelinhos aí saindo para, do tecido normal. Esse é até mais macio do que a, do que a toalha. Embora não dê para ver tanto, tanto, tanto os pelinhos soltos. E aí, é, outro tecido que é totalmente diferente, não sei, porque esse tecido, eu tenho até, até reflete a luz, assim, bastante aqui. Comparado com, com esses, aqueles macios, é bem diferente. E esse daí é uma cortina, e dá para ver a, as linhas, né, de, as linhas individuais, assim, do, de como foi costurado. Ele é um pouco mais firme do que os outros tecidos, até porque a cortina precisa ser mais firme. E aí, da natureza, né, uma folha, ela, é macio de um jeito diferente, né, como se fosse um, um veludo, assim, né, que tem, meio como se fossem uns pelinhos pequenos, assim. E aí, duas texturas bem diferentes. O tijolo mesmo é bem mais liso, assim, a parte de cimento bem cheia de, bem irregular, né, cheia de furos e coisa mais alta, mais baixa. E a mão prende totalmente, né, na parte de concreto. Enquanto que ela desliza, é bem mais fácil na parte do muro. E esse regador, que é todo cheio de, de bolinha, achei interessante. Tirando essa parte do, do, de dentro, né, de onde você pega, que é lisa. Separei mais dois exemplos aqui. Ela se deu um volante para jogar jogo de corrida no computador. Eu só dou para ver aqui a parte onde você tem que, onde você apoia a mão, né, de couro. E dá para ver o, ela é bem arranhada, assim, bem, dá para ver a, uma textura bem, tem umas irregularidades, assim, né, tem um, não é tão, não é lisinho. E é de propósito, né, que não é liso, porque é feito para você poder agarrar mais fácil. Você não ia querer ter um volante que deslizasse na sua mão, porque ia ser mais difícil de controlar. Sem querer, ele ia escorregar da sua mão e te atrapalhar. E dá para ver que depois, mesmo sendo duas partes de couro, dá para ver bastante diferença. Aqui tem esses furinhos, além dos arranhados normais. E aqui tem, tem essas, não tem esses furinhos, né, esses arranhadinhos, assim, são mais, tem um, meio que um formato de, elas meio que se fecham, assim, tem meio que um formato como se fosse uma, uma bola de futebol, que tem aquelas partes que costuradas, aquelas, aqueles gominhos costuradas. Enquanto que, aqui na parte de metal, você vê que é bem liso e é meio que escovado, assim, mas esses arranhados são bem diferentes, são diferentes daqueles que a gente via na madeira, né, eram mais, assim, um pouco mais de curva, esse daqui é bem, são bem como se fossem uns riscos de lápis bem retos, né, é tudo bem, bem retinho, e não é profundo, né, só bem superficial, não são fundos. E aqui outra imagem, tem três coisas bem, tem três coisas diferentes, né, a mesa que tá toda desgastada, toda arranhada já, você vê a parte externa aqui, a parte, como a mesa deveria ser, né, quando ela vem de fábrica, que é essa parte lisa, assim, bem lisinha, e essa cor creme, foi desgastando e foi ficando meio com essa cor mais escura, mais avermelhada, e aqui esses buracos um pouco mais fundos, não dá pra ver na imagem, mas ela, essas partes onde tem esses buracos, é engraçado que ao invés de ser mais fundo, ele meio que salta pra fora um pouco, assim, quando tem esses buracos, é meio que estourado, assim, você passando a mão, você não sente tanto a parte, quando você mexe dessa parte aqui, pra essa normal, mas visualmente dá bastante diferença, né, enquanto isso, a gente tem outras duas coisas que são bem diferentes, né, esse, vou pegar essa outra imagem que é um pouco mais clara, o mouse aqui, que é super liso, né, de plásticos, é bem, bem liso, isso daqui também bem liso, a caixa de som aqui, bem lisinha, só que os dois são diferentes, né, o mouse é, reflete, assim, ele tem, a parte de cima dele é bem reflexiva, assim, que já indica o quão, o quanto liso que é, né, pra ele conseguir refletir a luz desse jeito, aqui embaixo também, mas a caixa de som, não é um pouco mais, comparado com o mouse, ela é mais grosseira, assim, não é mais tão, tão lisa, assim, apesar de ser bastante lisa, mas enfim, acho que já foi mais que suficiente, né, pra vocês entenderem o que eu tava falando, mas eu acho que eu peguei coisa, podia ter pegado umas coisas mais diferentes, assim, sei lá, uma esponja, ou, sei lá, papel higiênico, não sei, sei lá, um sabão em pasta, essas coisas são, são bem mais diferentes, assim, porque eu só peguei coisa bem sólida, bem dura, mas pode ser legal que eu só peguei essas coisas mais duras pra vocês, é, pra vocês buscarem depois aí vocês mesmos coisas um pouco mais diferentes. Essa toalha aqui, é legal de perceber também que, ah, esses fiozinhos que saem, são até mais visíveis, assim, na parte mais, mais de som, assim, de meia luz, do que na parte que é muito iluminada, assim, porque a luz acaba ofuscando, assim, esse, esses, esses pelinhos, e se, e se todos os lados estão bem iluminados, acaba não dando o mesmo pra ver, porque, essa parte que tá mais em sombra, a sombra ajuda a definir, assim, a forma de cada pelinho, eles acabam aparecendo mais. É por causa disso, esse, o padrão que você for usar, ou, pra fazer os riscos da textura do objeto, se eu tô fazendo riscos assim, pra definir a textura, na parte iluminada, esses, esses riscos vão ficar menos, vai ter menos desses riscos, assim, na parte que for mais escura, vai ter cada vez mais, assim. Isso ajuda tanto a definir lá a coisa do, dos valores, quanto a, quanto mostrar a textura, assim, do objeto. Aí, sei lá, tem a toalha aqui, pendurada no, no varal, tipo, da 3, hoje egens, nu, j 많 jag, já tá, já tá, 1, vc, o o, vai aí, ó, só eu, eu, Enfim, essa é a toalha do desenho que ela ficou bem mais, deixa eu colocar um pouco mais suave também as partes de cima Ela tá muito diferente do resto, precisa ser meio, dá pra ver os pelinhos assim também Ok, ficou melhor A toalha ficou bem mais rústica, né, do que, bem mais, uma, assim, com aparência de, meio de velha, né, de, desgastada assim, do que a, do que a verdadeira Mas acho que dá pra ter uma ideia, né, onde tem mais, onde tem um pouco mais de sombra, os riscos, assim, vão ficando mais próximos Esses riscos da textura vão ficando mais próximos E onde tá batendo bastante luz, a parte daqui Não tem tanto risco assim, porque a luz não deixa você ver tanto esses, esses tracinhos É só pra ficar direitinho, não ia colocar toalha no varal sem nada pra segurar Deixa eu uma roupa mais assim E aí Não tem tanto risco assim, porque a luz não deixa você ver tanto risco Ok, só tinha um jeito bem rústico assim mesmo, só pra... só pensando no... Na textura mesmo Eu fiz esse, esse daqui Tentar... é... O que eu queria aqui era tentar diferenciar essa parte mais... Essa calça que é mais lisa, dessa blusa que é mais... Mais fofinha, assim, mais, mais macia Aí pra essa calça Eu fiz os, é... Traços mais retos, assim Assim, de jeito bem rápido, né, bem... Sem muito capricho, como dá pra ver Mas também seguindo, assim, a forma do... do objeto Não sei se esses traços estão, assim, pra cá Porque a... esse... Essa parte do pano, ele tá caindo pra frente, né Essa parte tá aqui, tá mais pra cá, porque tá indo mais pra... pra dentro Essa parte tá assim Porque ela tá mais reta aqui, né É bem importante tentar... essa parte... Aqui tá mais... mais assim Porque essa parte aqui é mais levantada, né É bem importante tentar seguir o... É bem importante isso de tentar seguir a... A forma lá do... do objeto que você tá dizendo E pra essa parte mais... Pra essa parte da blusa Eu já usei uns... é... Uns riscos mais... Redond... redondinhos, assim Tentando fazer um... Alguma coisa nesse estilo, assim Acho que deu uma... Diferença legal, assim Não ficou a forma, não ficou legal Mas acho que dá pra distinguir, assim A textura do... do objeto E uma coisa que vocês podem usar pra praticar É fazer umas formas básicas mesmo Sei lá, fazer um... Esse aqui mais ou menos um circo Aí praticando coisa do... De texturas diferentes Nas formas básicas, assim Sei lá, fazer um... Uma esfera que seja de... De metal... Ou se dá uma esfera que seja, sei lá, de... Seja uma bolinha de pelo, assim Tem alguma coisa mais ou menos assim Mas os dois serem esferas dá pra ver... Dá pra... Pelo desenho dá pra você perceber a diferença do material Com que eles foram feitos, né Vamos fazer um... Cubo de madeira Sei lá, um cubo que seja uma esponja Essa aqui acho que não ficou tão legal Mas enfim, acho que dá pra ilustrar, assim Essa coisa de você... Realmente... Mostrar vários... Materiais diferentes, assim Mesma forma sendo igual Ou, assim, bem similar Não, mas só resumindo Essa coisa de mostrar a textura Você vai... Geralmente você pega... É bom você observar da vida real, assim As coisas, você... Enfim, observar mesmo, assim Essas texturas na vida real E tentar pegar o... Mais ou menos, sei lá Se eu tô vendo isso aqui No meu caso aqui, eu... Eu tentei fazer alguma coisa mais ou menos assim A ideia é pegar algum... É tirar dessa imagem da vida real Alguma coisa mais ou menos um... Um padrãozinho, assim Que você consiga repetir de um jeito que não seja tão difícil Porque não pode também... Tem que ser uma coisa que você consiga fazer, né E que não vai demorar oitocentos milhões de anos pra fazer De preferência, né Tem coisa que vai demorar mesmo, mas... Enfim, é bom ser uma coisa que dê pra fazer E que siga... E os riscos vão todos seguir mais ou menos um padrão Se tu fazendo assim Eu não posso, sei lá Fazer um risco reto no meio Se tu fazendo um risco reto Não posso fazer um risco curto no meio Depende do material Você vai querer fazer algumas coisas... Vai... Se for um material muito liso, por exemplo Como esse daqui Ou como alguma coisa de metal Como era essa parte aqui do volante Você vai querer fazer alguma coisa bem reta Se for alguma coisa mais natural Assim, mais orgânica Você vai querer fazer alguma coisa que... Pelo contrário, você não vai querer fazer coisa reta Tem que fazer uma coisa mais... Enfim, mais quebrada Assim, mas que não segue tanto... Que é mais aleatório Assim, não é mais... Não é nada... Que dá pra ver que não é uma coisa planejada E você repete Então, o padrão É... Que é mais ou menos igualzinho A forma de trás É depois onde... As partes onde estão mais iluminadas Vamos fazer aqui do... Mais escuro pro... As partes que estão mais... Mais na sombra Você vai querer fazer esse padrão Um pouco mais... Com as linhas mais próximas Assim, uma da outra E conforme você for chegando Nas partes mais claras A luz vai ofuscando mais Assim, a visão E vai ficando Cada vez menos traços Acho que esse daqui Deu pra ilustrar bem Aqui tem bem mais riscos E aqui vai... Não tem quase nada Acho que treinar assim Nessas formas básicas É bem legal Aí vocês podem ver na casa de vocês Mesmo que nem eu fiz aqui E ver... E observar mesmo assim Esses padrões assim do... De cada material De que as coisas são feitas Assim, tentar... Copiar assim esse... Visualmente esses materiais Enfim, é... Não sei se a explicação Não sei se a explicação Ficou muito clara Mas... Espero que tenha dado pra entender E é isso por hoje